chique, aí galera, estão subindo os Alpes Suíços aqui, vamos lá em cima da montanha, tá com bastante neve lugar muito lindo ainda tá nevando um pouquinho, tem um pouco de neve aí no chão tem que subir bem, de light vamos ter um patinho aqui André um lugar muito maravilhoso, chique e bacanizado aqui é a estação de trem de Lezão estação de trem, aqui que o trem fala, Lezão muito lindo uma cidade aqui né André, no meio da montanha achei um garbão ali cozinha que legal tem poucas coisas abertas hoje indo do Lunga né espetacular lindo, lindo cara que coisa de filme mesmo hein, muito bonito é de aliborda aí do caminhoneiro nas montanhas aí chique bacanizado aí um abraço pra galera lá de Laje, São Joaquim, Palmas, chupa olha aí ó aqui sim hein muito bacana olha o homem da montanha aí que lindo cara muito show olha aqui Lezão escola americana de Lezão muito legal muito legal passa o aspirador aí né isso isso muito bonito aqui né estradinha bem estreita a gente não vai continuar a subir lá porque vocês estão vendo lá que ali já tem um pouco de neve na pista e já periga patinar e não subir né então a gente vai deixar aqui embaixo o carro e vai subir a pé ali pra fazer umas fotos imagens bacana valeu galera um abraço aí pra vocês boa final de semana tudo de bom é bonito hein espetacular estamos descendo aqui a gente vai achar um lugar aqui pra deixar o carro bacana bacana tem alguns hotéis aqui ó chique bacanizado hein olha aqui que dá pra fazer um boneco de neve olha aqui ainda tá caindo um pouquinho de neve é uma escola americana né nossa não sei como que não assa esses carros aí tá tá nevezinho tem uns que some no meio da neve tem uns que some no meio da neve tem um lá está tudo uma cabra da montanha ali ó tem muitos aí nessas encostas essas montanhas os bichos trepam nesses morros aí tem feito um gato bem bacana olha que bacana que lindo ó show de bola hein olha lá embaixo lá estamos aqui em frente a uma escola americana chique hein sentar naquela mesa ali tomar uma gelada